Oi gente, tudo bom com vocês? Oi gente, hoje eu vim aqui trazer mais uma vez com o M.M.L.A. Que é como vocês podem ver, eu tô aqui com o M.M.L.A. de novo. Legal, segunda vez eu vou. E eu gritei muito, que tá muito legal, gente. Já vou falar pra vocês, deixa o seu like e se inscrever aqui no canal. E deixa todos os comentários o que você acha desse vídeo. E claro que a gente vai ter muitas entrevistas e muita coisa legal pela frente. Não sei, não pede aí. Oi gente, estamos aqui agora com o Fasão. Ele que é um dos treinadores, ele que é um dos treinadores e um dos treinadores. E hoje a gente vai ter quatro perguntinhas pra vocês, tá? É conciliado que você tem que fazer só isso? Não, a gente já começou aos 15 anos de idade. A gente vem fazendo um trabalho no Jiu Jitsu desde os 15 anos. Eu tô com 25 anos. E 10 anos que eu tô no Jiu Jitsu, a gente mudou pro MMA em 2012. Quatro anos que a gente tá no MMA, pra gente ficar até feliz. Você tem essa profissão pra montar algum ídolo? A gente tem tempo. Eu entrei, depois o meu professor já praticava MMA, eu resolvi migrar pra MMA. Mas eu tenho um ídolo que é o Vitor Belfont, que hoje aposentou na MMA do UFC. Mas breve estará voltando com um grande evento do laboratório. Mas o ídolo maior nosso é Deus. Depois é a gente mesmo e é esquecido. Foi fácil chegar até aqui? Não, a nossa batalha é difícil de ir até nos treinos. É pra gente viajar, patrocínio. Muitas vezes a gente vem sem dinheiro, viaja com dificuldade, ajuda na família, na colega. Nunca é fácil. É difícil o tempo todo. Desde o treino até a luta. Como é que você se sente vendo pessoas lutando com você? Trazer torcedores de gostei com o que eles querendo? Não tem como te explicar. É uma das melhores sensações que tem. Você vê a torcida te acompanhando no Facebook, no Instagram, torcendo. Quando a gente tá fazendo uma live, o pessoal comentando, vibrando pela sua vitória, te apoiando na derrota. Isso aí não tem preço, não tem explicação para o sentimento. Você tem orgulho de praticar esse esporte? O maior orgulho da minha vida é minha mãe. Primeiramente com a minha mãe e depois é praticar esse esporte. A melhor coisa, eu não me vejo sem estar aqui dentro, no meio desse ambiente, com meus alunos. Eu tomei equipe, treinando, lutando. Não tenho sentimento, né? O maior orgulho da minha vida. Quando você falou que você faz o que você queria fazer esse esporte, como é que você compreendeu? Isso aí me apoiou muito em todas as minhas escolhas, se fosse positiva. Ela falou, se é o que você gosta, se é o que você sonha, corre atrás da minha tua pessoa. Então eu sempre tive o maior apoio da minha família, de todo mundo. Obrigado por assistir. Vocês vão convidar a galera também. Desde já, dia 21 de julho, no evento na cidade de Manausco, Partão Combat, 3ª edição. Vocês estão convidados. Vocês estão convidados. Quem quiser curtir e compartilhar lá. Fazer esse vídeo para estar vendo nossos vídeos para a nossa luta. Partão Combat no YouTube, no Facebook também. Pode estar acompanhando um pouco da nossa história aí. Quem é que mora na minha cidade, pode estar separado também dentro. Você tem que ver o que está lutando, né? Se Deus quiser. Vou estar lutando lá. Vai ter sete alunos de eu lutando no evento. Vai ser um grande evento. Um prazer meu que não ter cuidado. Eu, de criança, sempre tive esse sonho. Consegui começar a lutar longe porque minha mãe não deixava. Mas, depois de uma certa idade, ela me liberou para fazer e hoje eu estou aí. Mas, é o que eu gosto. Você é uma pessoa que nos tira? Não, você não. Tem que ser. Tem muitas pessoas. Não é falecido. Eu acho que o que me incentivou eu mesmo estar aqui. É um padrão muito famoso, os Estados Unidos, Kevin Honey. Que veio falecer já por 40 e poucos anos de idade. Mas, é meio que eu me espelho mesmo até hoje no meu trabalho. E foi fácil chegar até aqui? Ah, não é fácil não. É muito fácil chegar aqui, né? Que nem vocês agora que têm aí, estão presentes, vão se cobrir. É muito difícil ser lutador. É muito difícil as condições financeiras. É... Falta de ajuda da prefeitura. De empresários da própria cidade. Cada cidade é um jeito. E, lá em Mouraçu, tem para conseguir bem da prefeitura e ninguém. Se a gente quiser lutar, a gente ganha assim. Seis pessoas ganham em mim. Se a gente quiser lutar, a gente ganha assim. Seis pessoas ganham em mim. Se a gente quiser clicar com você e clicar com você e clicar com você. É uma sensação muito boa, né, velho? Porque quem... Todo mundo já sofreu na vida. Todo mundo já toqueu na vida. É muito gratificante porque todo mundo já sofreu na vida, sabe? É muito bom pra quem tá dentro da área, pra quem tá começando. Entendeu? É um esporte que tem regras. Machuca. 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 Mas quem gosta, gosta. Vocês sabem, sabe isso aí. Mas eu adoro esses esportes. Vou morrer fazendo. Então, gente. Deixa a gente falar. Deixa os seus likes. Deixa os comentários. Deixa os seus likes. Deixa os seus comentários. Vem vermelho. Vem vermelho. Vem vermelho. Não importa. Não importa. Vamos. Vem vermelho. Vem vermelho. Por acalto técnico. Máximo Tônia! A gente tem que dar uma boca do que ocorre deles. Máximo Tônia! Fala! Máximo Tônia! Fala, Fala, Fala! Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Aplausos O oficial da primeira luta da noite, por decisão dividida, o vencedor é... Está acabando, caralho! Está acabando! Está acabando, caralho! Está acabando!